A gente está rodando o clipe do Pedro Man, a música se chama Nó, é do disco novo dele. Nó é uma música minha que fala sobre dificuldade nos relacionamentos. Estou muito, muito feliz de fazer esse clipe aqui em São Paulo, com a direção do Gui, que é um amigão meu. A ideia surgiu de uma vontade de usar algumas técnicas de filmagem que eu tenho há mais de 20 anos. E aí calhou das ideias baterem com a vibe da música, com a letra da música, e aí do sentimento que o Pedro passa na canção. E aí quando eu propus o Gui de fazer um roteiro, ele falou, vamos chamar uma atriz. E aí na hora eu pensei na Juliana, além dela ser uma excelente atriz, uma pessoa muito querida. Eu sou amiga do Pedro já há alguns anos, adoro a música dele, adoro ir no show dele, adoro ele, achou ele maravilhoso. Fiquei muito feliz com o convite, estou adorando participar. É uma história de amor, a música é super doce, é uma música linda. O clipe ele está de trás pra frente, na edição, mas na verdade é a cabeça do Pedro. Está numa crise com a namorada e enquanto ele está andando numa direção, o mundo está andando numa direção contrária. E logo dá defeito, o que é que a gente faz pra desatar o nó dentro do peito? Estou achando interessante essa brincadeira de andar pra frente, andar pra trás. O Pedro teve que decorar a música ao contrário, gente. O desafio maior de gravar tudo ao contrário são as partes cantadas. Aprender a minha própria música ao contrário, não só a letra como todos os fonemas e a melodia ao contrário. Então estou aqui estudando uma língua nova, vamos ver se eu consigo fazer o dever de casa. Amo você Eu não preciso mais esconder Eu amo você Eu não preciso mais esconder Eu não preciso mais esconder